Split Contracts Gold combina uma licença e um contrato Gold Split. Neste guia, vamos mostrar como comprar Split Contracts Gold. Acesse o site defu.com, no canto superior direito, clique no botão Sign In e realize o login. O painel Gold Split se abrirá. Ao deslizar a página para baixo, você verá uma lista de pacotes disponíveis para compra. Selecione o pacote que melhor lhe convier e clique no botão Purchase Compra. Uma janela se abrirá solicitando que você selecione uma forma de pagamento. O pagamento está disponível apenas com Última. Após selecionar o token Última, confirme sua aceitação dos termos marcando a caixa e clicando em Purchase Compra. A janela que se abre indicará o valor em Última e o endereço da carteira para a qual deseja transferir o valor especificado. O endereço também estará disponível em forma de QR Code para o envio da transação a partir do aplicativo móvel. Para pagar, envie o valor necessário para a carteira especificada. Por favor, envie o valor exato que você vê na tela. Aguarde a notificação de pagamento. Pronto! Você adquiriu com sucesso o Split Contract Gold. Agora vá para a página My Contracts. Lá você verá o contrato pago. Aqui você pode baixar uma fatura com informações de pagamento clicando no número do pedido. Observe também que após a compra, os valores no painel do widget serão alterados para o Gold Split License Usage. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte e teremos o prazer em ajudá-lo. Te desejamos um bom trabalho e muito sucesso!